Sonho de ter um carro de luxo na garagem de casa, como esse, faz muita gente comprar uma réplica. E isso pode acabar mal, dá problemas até com a lei. Há poucos dias a polícia fechou uma linha de montagem de falsos carros de luxo. Até mesmo quem faz aquela cópia de fundo de quintal pode se dar mal. Foi o que aconteceu com um homem apaixonado por um dos modelos mais famosos do mundo. Ele perdeu tudo quando tentou vender o carro. Eles são o sonho de consumo de muita gente. Motor potente, curvas arrojadas e preços que ultrapassam os milhões de reais. Algumas pessoas não resistem ao fascínio dos carros de luxo e se rendem às réplicas. Mas atenção, fazer, possuir ou vender uma cópia dessas pode configurar crime. Nós viemos ao Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, porque aqui um dentista tinha o sonho de ter a sua Ferrari, mas não tinha dinheiro suficiente para isso. Foi quando ele decidiu construir o próprio carro. Só que ele foi denunciado pela empresa italiana, pela Ferrari, e o sonho dele transformou-se em um pesadelo. Vitor é cirurgião dentista. Ele tinha uma clínica na cidade quando foi vítima de um grupo de assaltantes. Como é que foi essa história do furto? Quando aconteceu? Essa história aconteceu numa data festiva, era jogo do Brasil. Então eu estava assistindo o jogo e quando eu voltei aqui na clínica, a clínica estava arrombada. E tinham levado todos os meus equipamentos de odontologia. Sem dinheiro e precisando comprar novos equipamentos para a clínica, o rapaz resolveu anunciar na internet a réplica do carro de luxo que estava construindo. Eu anunciei como se fosse um protótipo de Ferrari. Uma réplica da Ferrari F40. Especificando que não se tratava de uma Ferrari original, que se tratava de uma réplica com um motor de outro carro doador, com um chassi feito manualmente, artesanalmente, em roda, pneu, tudo diferente. No anúncio, o protótipo de luxo construído pelo rapaz custava 80 mil reais. No mercado, o automóvel original custa até 4 milhões de reais. O anúncio na internet chamou a atenção de representantes e advogados da marca italiana que denunciaram o dentista por estar usando uma propriedade intelectual da empresa. Vulgarmente a gente fala, né, crimes de pirataria, que são crimes, então, de falsificação. Vitor teve o carro que estava montando recolhido pela polícia civil. Na rede social, postou imagens do momento em que o carro foi levado. Não passou pela sua cabeça que isso poderia acontecer? Não, não, não passou. Não passou porque a Ferrari é algo assim tão grande, tão distante da minha realidade. Ela está na Itália, ela é campeã, ela é vencedora. Então, nunca imaginei que ela fosse se importar com uma pessoa que fizesse um carro, assim, dentro de casa. Mas não foi só o protótipo do cirurgião dentista que foi apreendido nos últimos tempos. Segundo advogados da empresa, há dois anos a fabricante italiana vem acompanhando o trabalho de pessoas que copiam seus modelos sem autorização. Isso é um nicho e nós vemos que tem pessoas interessadas, que gostam, são seguidores desses indivíduos que praticam essas falsificações. Eles têm os seguidores deles, isso tem um anúncio, tem um nicho daquelas pessoas que são apaixonadas por veículo e não têm condições, então, de adquirir um veículo original e acabam optando por comprar uma réplica. Uma fábrica clandestina, localizada na Grande São Paulo, teve vários modelos de réplicas apreendidas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Aqui, ó, o espaço para colocar nesse carro aqui o logotipo da Ferrari. Esse, por enquanto, está sem motor, é só a carenagem dele. O original é comercializado por 14 milhões e meio de reais. Já essa Lamborghini, olha aqui o espacinho, já para colocar o logotipo da Lamborghini também. Vou mostrar para vocês, então, um monte para isso. Em um canal na internet, o dono da fábrica faz propaganda do negócio. Hoje, galera, a gente tenta aqui, na fábrica, realizar sonhos. Em alguns vídeos, ele mostra o passo a passo de como cria as réplicas. Aqui vai ser o console, que a gente está terminando ainda. Ali ainda tem coisas para lixar, está vendo aí? Ó, tá? Mas é o console central, junto com o painel e os forros de porta. Em uma postagem, o dono da fábrica anuncia a réplica de uma Lamborghini com valor de 60 mil reais. O original não custa menos de um milhão. É como acontece com qualquer produto pirata. Quem faz a réplica, comete o crime de violação de propriedade intelectual. Quem compra, pratica receptação. Aventador. O empresário e outros dois responsáveis pela produção dos veículos foram ouvidos e serão investigados justamente por violação de propriedade industrial. Eles vão responder ao processo em liberdade. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.